Pessoal, antes de começar este vídeo, tenho uma coisa muito importante para dizer. Eu e o Luís Pinto juntámonos outra vez para fazer um giveaway, desta vez é mesmo, tipo, incrível. Tipo, eu vou-vos mostrar o que nós vamos oferecer. Este gato, como podem ver, é um gato de qualidade, é um gato comprido, bastante flexível, maleável. Há quem diga até que é um ser vivo, um ser vivo que por alguma razão está no estado líquido, semilíquido, é aproveitar, isto pode ser teu. Bom, falando a série agora, aquilo que nós vos estamos a oferecer, ainda nem sequer eu tenho, uma Playstation 5. Eu sei que é enganador porque eu estou com uma t-shirt de Xbox, mas isto também tem uma mensagem importante, que é, eu adoro jogos, portanto, eu gosto da Playstation e eu gosto da Xbox. Vamos nos deixar de coisas, ok? A guerra é divertida para um gajo andar discutindo, mas o importante é jogar. E agora tu podes também, com uma Playstation 5, participar é muito fácil, fica até ao final do vídeo, ou, se não quiseres ver o vídeo, salta para o fim, não há problema nenhum. Quer dizer, eu vou chorar, eu choro, se tu não vês o vídeo, mas é na boa, passa para o fim, para o giveaway, para eu explicar como é que tu ganhas. Vou-te mostrar uma das vantagens de ter uma namorada que gosta de jogar. Atenção, não estou a dizer que por ser branco que só dá para meninas, mas é uma cor que já sabemos que vai apelar ao sexo feminino. Por acaso, é o meu que é bem fixe. Este nome nunca mais acaba, isto é o Razer Black Widow Light, Mercury Silent Mechanical Keyboard. Mercury, deve ser, tem mercúrio, ele, ele, vou chegar, ele tem mercúrio dentro, para fazer o silêncio, silencioso, é por isso que tem mercúrio. Eu percebo é disto. Este teclado com mercúrio, para além de ter um design todo bonito e ser mais curto, portanto não ter a parte do nome pad e não sei o que mais, que eu acho que a maioria das gamers não usam, é não é? Diz-me nos comentários porque eu acho que é. Não me estou a lembrar de jogos que usam essa cena, mas está-se. Continuando, eu pelo menos não me uso. Este teclado foi não só feito para ser bonito, para ser pequenino, mas também este específico, é para ser silencioso, lá está, está no nome. Eles puseram o que a Razer chama de os switches Razer Orange, pá, pelo que me parece, são uma cópia do Cherry Brown, mas a versão Razer disso, que me cheira que vai ser um bocadinho mais clique, que é um bocado a assinatura da Razer, eles são super barulhantes normalmente, por isso o Silent, cheira-me que não vai ser tão Silent quanto isso. Pelo sim, pelo não. Eu tenho aqui um Ducky Shine Set, e este tem os switches Sherry MX... Switches, Sherry... Switches, Sherry MX Red. Não é fácil, antes de experimentar. Switches, Sherry MX Red. Tem os switches Sherry MX Red, para ser silencioso. E é? Assim temos alguma coisa para comparar. Esta caixa está super bonita, já agora, antes de abrir. Não está? Olha para isto. Olha o design. Até dá a pena deitar fora, às vezes. Olha que nice. Não só a caixa de fora é bonita, mas a caixa de dentro também. For gamers, buy gamers. Um bocado clichê, mas... Ok. Uh! Olha os detalhezinhos. Ter aqui um envelope. Uma espécie de envelope com a documentação e afins. Vamos dar uma olhada. E estirar-lhe todo. Isso. Ui, é levezinho. Não estou habituado normalmente a este layout mais curto. E assumo que aqui esteja o cabo, exatamente. Oop! A teclada é muito bonita. Mas sabes o que é que eu acho? Tenho um bocado de medo que isto se suje fácil. Não sei até que ponto é que estas teclas vão durar, assim, tão branquinhas. Isto é muito leve. Ok, vamos ver aqui o cabo. Isto está muito nice, este cabo. Cabo Braid. Isto está mesmo suave, este tecido. Está muito nice. Sim, senhor. Branquinha com dizer. Uau! Ali o típico verde Razer. Sim, senhor. E isto é micro USB. O daqui já é USB-C. Pá, era mais fixe que o USB-C, mas não é por aí que vamos morrer. Aqui em baixo temos os pezinhos para levantar. Não são maus, são bons. Só tem um nível. Não tem mais. É só isto. Os pezinhos de borracha são um bocado saídos, o que me dá um bocado de medo é que eles saiam daqui, mas não me parece. E agora vamos testar o som. Silêncio. Isto não é assim muito silencioso. Sabem o que é que eu acho? Eu acho que a minha namorada não vai gostar disto. Isto é um bocado barulhante. Vamos comparar. O meu Ducky Shine 7. Se quiseres ver a review deste teclado, está aqui o link aqui em cima a aparecer algúrx e está na descrição também. Vamos comparar a diferença de som entre os dois. Primeiro, o Ducky. E agora o Razer. Outra vez. E o Razer. Isto é... É muito clicky. Portanto, o que é que eu posso dizer para já? É bem mais clicky. Era o que eu estava à espera da Razer. É típico. No vídeo deste teclado eu até comparo com o Razer Black Widow Chroma. E é super barulhante. Foi a razão primária pela qual eu troquei. Foi por causa do barulho. Se a minha namorada estivesse a dormir no quarto ao lado e eu até claro, ela ouvia tudo e acordava. Isso foi a razão primária pela qual eu troquei em primeiro lugar para silenciosos. Obviamente, dentro do ecossistema da Razer, este ao lado desse é muito mais silencioso. Isso aí nota-se logo. Mas continua a ser muito barulhante na mesma. E claro, a minha namorada quis este teclado. Primeiro, porque é bonito. Porque é branquinho. Segundo, ah, também é silencioso. Então está fixe. É assim que ela escolhe as cenas. Óbvio. Mas para além de ser super clicky, a cena que se nota, que também é típico o Razer, as teclas são pequeninas e são muito próximas umas das outras. Portanto, basta fazer zoom aqui. Se eu puser lado a lado, consegues logo perceber que estas teclas estão muito próximas umas das outras, enquanto que estas, nem tanto. Esta aqui consegues ver muito mais do fundo. Esta não consegues ver tão bem. Ficam umas linhas escuras de sombra entre as teclas. Pai, isso é uma questão de habituar, honestamente. Eu não acho que isso seja um problema. Se tivesse o tipo de dedos super gigantemente gordos, pode fazer diferença. Eu acho que está-se bem, por acaso. Não vejo isso afetar, honestamente. É uma questão de gosto. Ao fim e ao cabo, é uma questão de gosto. Uma cena que eu estou a gostar deste design específico, em vez de, por exemplo, deste género de design, é a plate de cima neste. Basicamente está acima e cria um fosso onde as teclas encaixam. O que significa que para limpar, tu vais ter mesmo que tirar as teclas, porque no fundo é tipo um poço onde cai-se porcaria e sujidade e migalhas e pelos de gato e cenas assim. Enquanto que este aqui não. Portanto, a plate está nivelada e as teclas estão em cima. O que significa que qualquer sujidade que tu tenhas, se tu fizeres assim, ela há de cair. Aliás, até dá para ver através do teclado o outro lado. Olha, vocês conseguem ver através das teclas. Por acaso, isto está muito fixe. Eu até gosto de ver isto. Eu acho que esteticamente ajuda. Para manutenção e limpeza, eu cheiro-me que este teclado vai ser espetacular. Vou experimentar tirar aqui uma tecla. Olha. Estás a ver? Olha que nice. Isto, digo-te já, eu começo a achar que isto é a maior vantagem deste teclado. Para limpar, isto deve ser uma maravilha. Este teclado não é RGB. Este daqui, por exemplo, é. Honestamente, eu já começo a ficar um bocado fartas de luz em arco-íris e não sei o que mais. Já começa a ser um bocadinho a mais, pelo menos para mim. E acho que a luzinha, a backlight deste, só simplesmente branquinha. Olha lá. Simplesmente branca, sem cores. Até vai ser uma lufada de ar fresco. Mas vamos ver e vamos testar. Vou baixar aqui a luz. Quando estiveres em modo noturno a jogar, é este o aspecto dele. O que é que achas? Achas fixo ou não? Diga-me a vossa opinião. Vamos fazer de conta que estamos a fazer a review em conjunto. Ok? Deem-me a vossa opinião. Isto é o que eu quero saber. 1. O que é que acham das teclas demasiado próximas? Se concordam ou não comigo com esta cena do design das teclas estarem todas ao mesmo nível e a plate estar abaixo de forma a ser fácil de limpar? Se acham isso fixo ou não? E o que é que acham desta luz ser só uma cor e desta forma em vez do full RGB? O que é que tu preferes? O que é que achas? Se gostares deste teclado, se quiseres comprar um, o preço dele na Amazon é R$ 97,30. Se quiseres um, tem um link na descrição. Então, o que é que vocês acham? Fixo? Hum? Sabem o que é que eu acho? Eu acho que eu vou gostar mais deste teclado do que a minha namorada. A vantagem do tectal feedback ser maior e ter um barulho maior é quando tu queres carregar rápido e tu tens no céu que estás a carregar rápido. E conseis perceber exatamente quando é que atua a tecla. Pai, eu gostei. Eu fiquei fã do teclado, digo já. Gostei. É um bocado leve a mais. Estou habituado a este. Parece um bocado, tipo, plástico a mais. A plate é metal, não é todo plástico, mas ele tem um wire. E é um plástico muito leve, faz isto parecer barato. E quando na realidade é um teclado ainda caro, pá, 90 e tal euros ainda é caro. Mas, ao final do dia, o peso na realidade não importa. Desde que ele não se mexa, não é? Que não parece que vai ser o caso, ele não sai daqui. E ele parece ter boa qualidade. A única cena que falta testar é esta cena dos O-Rings. Ah, é muito nice esta ferramenta. Nunca tinha testado esta ferramenta da Razer, era mesmo nice, olha. Que nice. É mesmo nice porque isto faz tipo um click. Nice. A única cena que falta testar é que a Razer inclui para reduzir o barulho. Pode ser que reduza um bocado ao ponto da minha namorada já gostar. São estes O-Rings cor de laranja. Portanto, isto é só pôr... Estou com as mãos todas sujas porque eu estive a pintar, ok? Não tenho culpa. Teoricamente está posto. Vou por aqui em meio de luz e teclas e ver se faz alguma diferença ou não. E vamos comparar os dois. Se vocês notarem a diferença, digam. Vamos ver. Ui, que diferença! Definitivamente faz boa a diferença. Nestes três tem o anel, nestes aqui não tem. Com os O-Rings. Sem os O-Rings. Nota-se boé. Tipo, faz boa a diferença. Queres dar o olá? É? Não queres experimentar? Participar é mesmo simples. Na descrição tem um link para o meu Instagram. Vais lá. No meu perfil tem um link. E nesse link vais parar o giveaway. Aquilo que tens de fazer é muito simples. Tens de ser um subscriber do meu canal e do Luís Pinto. Isso é o básico obrigatório que tens de fazer para te poderes inscrever. Depois, se quiseres aumentar a probabilidade de tu ganhares, o que te podes fazer é duas coisas. Uma, tagas nesse post do Instagram, no meu Instagram e no do Luís. Tanto faz qual é. O meu é mais fixe. Óbvio. Tanto faz qual é. Vais ter um post com a imagem do giveaway. Nessa imagem vais lá e tagas três amigos. É isto. Se fizeres isto, vais ganhar uma entrada extra. Depois, até ao final do giveaway, ele acaba no início do próximo ano, dia 1 de janeiro. Alguém vai entrar o ano à grande com uma nova consola totalmente grátis. Mas até lá, tanto eu como o Luís vamos inserir uma espécie de códigos secretos nos nossos vídeos. E esses códigos podem aparecer ou escondidos, ou não, ou ser óbvios, ou podemos nós nos dizer. Nós ainda vamos decidir. Mas os códigos já estão definidos. E vão existir 11 códigos que se tu inserires na página do giveaway, vai-te dar uma entrada extra por código. Por isso imagina, podes multiplicar várias vezes a probabilidade de tu ganhares. E eu dou-te já o primeiro código, muito simples. Playstation 5, tudo junto, é o primeiro código que podes inserir para experimentar e já ganhas mais uma entrada extra. Vais ter que ver os próximos vídeos. Então agora, opa, que saca lá, vou ter que eu ver os vídeos destes gajos que são chatos. A ideia deste giveaway é muito simples. É uma forma de agradecer às pessoas que nos seguem e que gostam do nosso conteúdo. E claro, é uma forma de nos dar um bocado de mais projeção para que mais pessoas nos possam conhecer a nós. Isto é o simples, curto e grosso.